A CIDADE NO BRASIL Você tem ideia de onde é que vem essa ideia dos Valdinhos? Ser uma propriedade do povo, de onde é que vem isso? Era assim já do princípio do mundo. O Estado pensou em arborizar os Valdinhos e previu as aldeias irem para os Valdinhos. As pessoas tiveram que vender os gados e os filhos emigraram. Muitos nunca mais cá voltaram. Essa história da floresta era a vossa família e falavam disso? Como tirar os Valdinhos ao povo? Sim, tiraram os Valdinhos ao povo e ainda era para tirar mais. Aquilo deixava a falta para o gado, sabe? Quando foi a floresta aquilo foi uma miséria para aqui. Eu era aqui no caminho, as minhas bocas passavam coitadinhas. E eu comia um aquele colmo. E eu puxava sem isso. Estava tudo contra a floresta. O pessoal ia lá de noite e eles queixava-os que iam lá arrancar as árvores. Eles passavam uns tempos apremidos. Eles não tinham recursos. Estes mandantes agora querem chamar para dentro. Botam esta lei, botam aquela... A de mim, vai roubar os povos. A de mim, vai roubar os povos. Agora eu vou pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.